Fala galera, beleza? Aqui é o Will, e hoje com mais um vídeo aí pra vocês, e hoje com a segunda parte de Escola de Dragões, então vamos lá. Eu só pra confirmar, eu tenho que vir com esse cara aqui, então tá suave, vamos ver. Eu não vou ficar ouvindo o cara falar, porque o cara tá falando dublado. Se o cara tivesse falando dublado, ia ser uma coisa muito da hora, mas eu até que deixaria ele falar, né? Mas já que não tá, então vamos cortar tudo e seguir em frente. Essa parte aqui eu não me lembro de ter ido não, acho que não, né? Essa parte aqui é nova, não cheguei aí não. Tem até um bugzinho ali da mulher que ficou. Eu quero agradecer a todo mundo que voltou a assistir a série no canal, que chegou a mil de visualização no primeiro vídeo. Obrigado mesmo a todos vocês que assistiram, muito obrigado mesmo. Eu quero pedir desculpa pela demora do vídeo aí, é porque agora eu tô trabalhando, então eu não tenho tanto tempo assim pra fazer. Mas eu vou voltar, ou melhor, eu vou tentar de tudo pra não demorar a trazer vídeos. E outra coisa, eu tô no mesmo lugar, onde eu tô? Olha a quantidade de dragões que tem aqui, ó. Você é louco, Jago? Eu não sei pra onde eu vou, porque... Eu vou pular. Vai aqui, dragão. Então, uma coisa que eu vou fazer também, lá pra frente, é fazer somente vídeos de jogos de MMO, porque eu quero organizar bastante a quantidade de MMO que eu tenho. Tem muitos jogos de MMO pra mim fazer vídeo, até agora eu não fiz, tô enrolando, enrolando, eu não faço. Como vocês podem ver, eu falei que ia voltar com o vlog, não voltei, tá parado de novo. Eu falei que ia voltar com o canal de MMO, voltei, mas parei. E a única coisa, o único motivo de eu ter parado é porque eu fiquei bastante enrolado com a parte do canal, desse canal aqui, né. Então eu falei, eu vou parar um pouco até organizar tudinho. Eu acho que você pode lidar com isso? Pega esses toras aí. Bom, galera, voltando aqui, o jogo meio que deu uma... um erro. Não sei se eu vou deixar aparecendo aí, mas enfim. Eu tenho que pegar tora de árvores. Pelo menos eu acho que é isso. É isso aí mesmo. E eu não sei como que faz isso não, mano. Eu vou dar uma olhada aqui embaixo. A possibilidade de ser aqui pra baixo é grande. Além de que tem árvores, bagarai aqui. Tem um bocado de gente aqui, provavelmente é aqui então. Ah, olha só, rapaz. Ah, bem da hora. Como que corre? Ah, olha só. Vem dois, então é bom. Ó, o dragãozinho vai me ajudar. Pelo menos ele não é tão inútil assim. Vai. Pronto. Cara, gostei bastante. Até que agora veio até mais novidades. Pro... pro jogo. Porque eu não tinha isso daqui na... Quando eu fiz a primeira série dele. E agora tá tendo um bastante coisa até. Aham. Essa daqui seria aquelas missões que eu peguei com aquele cara lá. Que ele me deu 80 milhões de missões e eu não consegui completar nenhuma. Seria mais ou menos isso. Encontre cinco pedras. Pelo... Pra pegar pedra, então provavelmente são essas paradas aqui. É, eu meio que tô flutuando na água. Essa daqui de pegar pedra é bem facinho até. É, só ficar correndo até chegar ao lugar. Isso aí é bem de boa. Cara... Mano, se eu tivesse... Se eu conseguisse fazer um jogo... Com esse cenário aqui, já tá feliz. Jogo de tiro e tal. Pronto. 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 E uma coisa... Que eu quero falar e já deixar claro bem pra vocês. É que provavelmente irá ocorrer muitos cortes... Durante esse jogo. Eu não tô deixando o cara falar não. Porque não importa. Agora provavelmente pescar não vai ser uma coisa... Fácil. Ótimo. Vamos ver aqui. Vou comprar esse aqui. Vou comprar seis. Eu não sei exatamente... O que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. Eu tenho que puxar, mas eu tenho que manter... Ah, eu posso deixar apertado. Opa. Eu não posso deixar até a parte vermelha ali. Agora você é um grande pescador. Você pode comprar mais uma isca da loja de pesca. Não sei. Eu acho que era pesca que tava escrito no final. Tem a vara de pesca aqui melhorada. Não, foi até bem tranquilo. Pra mim pegar aqui o peixinho. Eu achei legal. Você aprendeu a pescar. Porra, da hora, mano. Eu já tinha pegado. Eu já tinha pegado. O meu bichinho tá morrendo aqui. Tem um inventário? Tem alguma coisa pra dar pra esse... O meu bicho? Será que ele come pedra? Tá, vamos tentar mais uma vez. Primeiro pega aqui, aqui. Agora lança. Agora é só esperar. Dá só um tranquezinho. Olha. Pega o rápido aí, ó. Tem que deixar apertado pra ir mais rápido. Esse vermelho aí do canto direito também é importante. Mas só que o mais importante de não poder chegar lá. É a parte vermelha do esquerdo. Você é um natural. Você deveria falar com mim. Bem, pronto. Vamos começar. Galera, se vocês... Pra todo mundo que for ler. É só parar o vídeo pra entender, tá? Porque se eu ficar esperando e lendo. Também vai demorar pra caramba. Então eu tento... Ler o menos possível. Não é meu forte muito ler. Mas geralmente os jogos eu leio. Ó. Ó o meu bichinho pulou ali. Não tem nada nessa caverna. Só o que eu precisava. Acho que você pode lidar com isso. Ok. Vamos lá entregar pro tiozinho. Meia hora depois correndo. Consegui chegar no lugar. Não sei se eu tenho que... Tem que falar contigo. Não. Eu acho que é aqui, né? É só. Seja por aqui. Eu estou impressionado. rocaim bastante coisa agora experiência por guerreiro experiência por dinossauro e experiência por dois sei lá é ele um punível ele tá morrendo também porque né percebe-se ele está na beira da morte vamos aqui falar com outro tiozinho não tá fazendo absolutamente nada é que ela diz que não esquece a parada aí irei dar uma besoiada mas bom galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado curtido esse vídeo provavelmente vai ficar curto porque eu vou dar muito corte nesse vídeo mas eu tô com bastante sono eu tô com sono pra caramba então desculpa aí mas é eu vou fazer de tudo para ter mais séries ainda no canal e não deixar esse canal aqui parado para continuar o canal de mim e lá e é só isso um grande abraço a todos vocês obrigado mesmo portão por ter voltado para essa série aqui né porque todo mundo tá me pedindo então achei por galera vai se desinscrever só porque eu não tô fazendo a série esse jogo mas aí deu tudo certo então tô fazendo de novo aí e com novas coisas né no jogo mas é isso aí valeu falou e até mais fui